Olá pessoal, estou aqui de volta para passar para vocês mais uma dica para o estudo de vocês sobre a lei 2831 de 97 que regulamenta as concessões e permissões dos serviços públicos no âmbito do Rio de Janeiro. A minha dica de hoje vai ficar em cima do artigo 17 da lei. O artigo 17 ele tem uma importância enorme porque ele é um artigo exploradíssimo em prova. Vocês vão falar assim, como assim exploradíssimo em prova? Essa lei 2831 ela quase nunca entra em concursos públicos. Ela é exploradíssima em prova em qual aspecto? Nós temos a lei 8987 de 95 que é a lei federal que regulamenta as concessões e permissões de serviços públicos no âmbito da União. E essa lei 8987 cai em diversos concursos públicos. E ela tem um artigo idêntico a esse nosso falando sobre princípios de licitação. Então esse tema princípios de licitação cai muito em prova. Então eu diria para vocês como dica, memorizem o artigo 17. Ele menciona os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, explicitamente da razoabilidade, da competitividade, da igualdade, julgamento por critérios objetivos, vinculação ao instrumento convocatório. Então memorizem esses oito princípios nas licitações que envolvem concessões e permissões de serviços públicos. Ok? Lembrando, a legalidade também está prevista expressamente na Constituição Federal, no artigo 37 caput, lá no princípios do LIMP. Legalidade. A moralidade também está prevista expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. Nos precisos de legalidade e moralidade. Legalidade, atuar dentro da lei. Moralidade, além de atuar dentro da lei, realizar uma boa administração, atingir o interesse da coletividade, fazer uma boa administração. A publicidade também está dentro do LIMP, do artigo 37 da Constituição. Então o que acontece? Se não houver publicidade do edital de licitação, qualquer procedimento posterior vai estar viciado e vai ser declarado nulo. A publicidade é um requisito para que o ato seja válido. A questão da razoabilidade é aquela, a questão havendo uma proporcionalidade da relação causa-efeito, do que eu estou fazendo, do que eu estou exigindo. É um princípio implícito da Constituição. A razoabilidade não é um princípio constitucional explícito. É um princípio constitucional implícito, mas na nossa lei 2831 é um princípio explícito. A competitividade, o princípio da competitividade é incentivar a competitividade, porque quanto mais maior o número de interessados, de licitantes, mais propostas serão apresentadas e provavelmente melhor eu terei, o poder concedente ou permitente terei, para escolher a melhor proposta. Quanto maiores forem os interessados, maior a competitividade, provavelmente melhor contrato eu conseguirei elaborar. A questão da igualdade é exatamente, todos os licitantes têm que ser tratados perante a administração pública em igualdade de condições, né? O julgamento por critérios objetivos é exatamente em análise. Objetivamente eu analiso as propostas de acordo com o edital e a vinculação do instrumento convocatório. Eu estou vinculado ao que eu botei no edital de licitação, vinculação ao instrumento convocatório, e vou analisar as propostas de forma objetiva, para verificar qual foi a melhor proposta. Ok? Então ficamos por aqui na minha dica de hoje, até uma próxima dica.